para você que acompanha as imagens do plan de esportes em todo território nacional, seja bem-vindo seja bem-vinda, em destaque para você, top vôlei internacional na Basileia, na Suíça tem vôlei brasileiro em quadra valendo vaga para a final Praia Clube, representando a nossa querida Uberlândia, grande abraço ao povo mineiro, contra o vôleiro Zurich da Suíça, vamos ao jogo daqui a pouquinho comigo, Kaká Bzoch comentarista Band Sports, para analisar a expectativa das meninas vôlei brasileiro em quadra, valendo vaga para a final, hein Kaká, sua expectativa para o jogo, mais uma vez, prazer, está ao lado do amigo Prazer, Doni, olá amigo Band Sports mais uma semifinal, agora é a vez do brasileiro Praia Clube, primeira participação do time de Uberlândia nesse tradicional torneio europeu e com grandes chances de chegar à final e enfrentar o Dinamo Krasnodar, uma grande equipe vai ser muito importante para o Praia Clube essa semifinal para poder ter a oportunidade de enfrentar um time de Socolowa, de Calderon e poder ter chances de trazer mais uma vez esse título para o Brasil, que seria a quarta oportunidade E você amigo assinante, se liga aí porque daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com imagens da Basileia na Suíça pra daí sim a bola subir e o ponto acontecer entre o vôleiro Zurich da Suíça e o Praia Clube, time brasileiro representando a nossa querida Minas Gerais, fique ligado, a gente volta já já valendo vaga pra final no Band Sports, o canal de todos os esportes Está procurando lazer, tranquilidade, praia, mar, montanha para viver com a família? Residencial Maremonte Itanhaém Aquilo que você dá mais valor na sua vida você encontra aqui O Residencial Maremonte tem apartamentos de dois e três dormitórios a partir de cinquenta e três metros quadrados com suíte e terraço lazer completo com piscinas, brinquedoteca, salão de festas churrasqueira e muito mais O empreendimento fica apenas uma quadra da praia Já imaginou você e sua família vivendo aqui? Residencial Maremonte Itanhaém Use seu FGTS, visite decorado e aproveite Parabéns a você Essa carta feliz Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Chegou a Honda CB500F Um mundo de emoção Como se constrói um astro do basquete Visão aguçada Capacidade de decolar Habilidade com a bola Um pouco de mar Pontaria precisa E claro, alguém com potencial para reconhecer tudo isso MCAA Os futuros grandes astros do basquete Amigo assinante ligado Do Band Sports Em definitivo A partir de agora Com imagens da Basileia Na Suíça Para o top vôlei internacional Vôlei feminino Na sua tela Amigo assinante Vamos com o Praia Clube Time brasileiro Contra o vôleiro Zurique Campeonato aí pequeno, né Cacabzoque São três dias E as meninas do Brasil Enquadra pela segunda vez no dia Afinal de contas Já jogaram hoje E venceram, né A seleção da Suíça Pelo placar de 3 a 0 Será que o cansaço pega aí na noite Ou não, Cacá? É, então Essa é uma característica desse torneio, né Doni São três dias Com um dia destinado à final E os dois grupos de três equipes Jogando todos entre si Então isso faz com que Algumas equipes Acabem jogando duas partidas No mesmo dia O que foi o caso do Praia Clube O time que representa o Brasil Nessa edição Na tarde de hoje Mas fez um jogo tranquilo Contra a seleção da Suíça É, um jogo curto Objetivo O time que foi muito bem Principalmente no primeiro E no terceiro set Fez as alterações Do técnico Spencer Lee Do Praia Clube Suficientes Para descansar um pouco As jogadoras E não sobrecarregá-las Eu acredito que o time do Praia Vai estar inteiro 100% Para essa partida Contra o Vôleiro Zú Ginásio totalmente lotado As apresentações aí Portanto das meninas brasileiras Em destaque para você Daí tem um torcedor brasileiro Na Suíça Lembrando aqui que A equipe brasileira Do Praia Clube Jogou hoje à tarde Ganhou da seleção da Suíça Por 3 sets a 0 E o Vôleiro Zürich Ganhou também O time alemão do Schweriner Por 3 sets a 1 Ontem tivemos O Praia Clube Ganhando do Canis Por 3 a 1 E a equipe do Vôleiro Zürich Perdendo de 3 a 0 A equipe do Dinamo O Krasnodar Aí o técnico da Suíça O Dragutin Baltic Ele que é da Eslovênia Dragutin Baltic Arbitragem também sendo apresentada Nesse exato momento O Filipe Schurman E o Stefan Grinde Portanto a expectativa Muito grande pelos lados Do Brasil O povo brasileiro Na torcida E para o Praia Clube Está aí a formação Do Vôleiro Zürich Uma alteração Viu Doni Não era o esperado Em relação ao time Que a gente esperava A brasileira Becker Número 6 Começa jogando Ela que teve uma grande atuação Na partida de hoje Que o Vôleiro Zürich fez Vai as observações Do comentarista Bandsports Kaká Bizoque O professor Kaká Bizoque Aqui conosco Na tela do Bandsports O canal de todos os esportes Valendo vaga Para a final Lembrando que o Dinamo Krasnodar Da Rússia Já está de camarote A partir de alguns momentos Atrás aí Esperando quem passar De Praia Clube E o Vôleiro Zürich Que você acompanhou Na transmissão Do Hugo Botelho Com o professor Kaká Bizoque Aqui na tela do Bandsports Time Brasileiro A escalação Aí ó Martins Pavão A Glass Da Silva Temos ali A Carridio A Teodoro Silva Vamos ver o que vai acontecer Daqui a pouquinho Muita expectativa Para você Michele Pavão E a Monique Pavão São as irmãs Uma oposta A Monique É oposta E a Michele É ponta Em 78 Estatura das duas Quem é a melhor Aí Kaká Olha as duas São boas Tanto que mereceram A convocação Para a seleção brasileira Conquistaram Os títulos Do Grand Prix De Montre Do Sul Americano Monique e Michele Realmente são aquelas Dádivas da natureza Que presa e meia Duas vezes Muito bem Tudo pronto Vai começar o jogo Para você na tela Do Budsports O Top Volem Internacional Na Basileia Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Amigo assinante Ligado Em todo O território Nacional O Felipe Churaman O árbitro do alto Ali vai autorizar Dentro de mais Alguns instantes Bola no alto E bola em jogo Para você Aliás Doni Você comentou Em relação ao cansaço Eu acho que se Atingir alguma Das duas equipes Vai ser o Voleiro Zürich Que fez um jogo Muito difícil Contra o Schreiner Da Alemanha E que exigiu Bastante das jogadoras E sem ter um grupo Tão grande Quanto o do Praia Clube Não pôde mexer Tanto O vôleiro Zürich Primeiro Sete em jogo Primeiro ponto Brasileiro Sacou ali a meia dúzia Malazevich Forte demais Ela forçou A bola passou Foi pra fora 1 a 0 Praia Clube Vai rodando A equipe brasileira Que vem pro saque Com a camisa De número 10 A Glass King Glass Sacou ali a brasileira O bloqueio Funcionou Passou a bola de graça Para o Brasil Trabalha aqui a Pavão A Michelle Pavão Passou essa bola de graça Vem contra-ataque Suíço A bola no chão É ponto Do vôleiro Zürich 1 a 1 Desculpe Doni Essa é a jogadora A ser marcada A cubana Carcacês É a maior pontuadora Do vôleiro Zürich É a jogadora Que mais recebe bolas Juntamente com a Número 7 A oposta A Rick Liuk Valendo vaga Pra final Você ligado Na tela do Band Sports Vamos juntos Equipe da Suíça Sacando Equipe da casa Deu rebote brasileiro A bola vem no meio Por ali A cravada E a pegada ali atrás A Clarity Tentou o trabalho Volta Vem o Brasil De novo Bola na ponta Na saída de rede E o segundo ponto Brasileiro Reveja aí A briga começou ali Buscou essa bola Ali atrás A Thompson E a bola foi dentro Jogou em cima Da mala Zevich Que não pegou Sacando o Brasil A Nath Vai com efeito Essa bola Na saída de rede Lá no fundo do bloqueio Brasileiro funciona Carcacês Passou de graça Essa bola Vem o Brasil De novo No meio Uma cravada É ponto Ponto brasileiro Em cima da Clarity Ponto brasileiro Conquistado pela Maiara Maiara Silva Central De 1,91m Vai na imagem Recuperada Pra você No saque A Nath A Central brasileira Está valendo Vem de direita Sempre com bola Perigosa Ali a Nath Na resposta O segundo ponto É da Suíça Do voleiro Zurique Aí o trabalho Da Carcacês Aqui é cubana Sacou bem Vem resposta brasileira Passou pelo bloqueio E ninguém pegou Foi em cima da Thompson Começa a bola Quarto ponto brasileiro 4 a 2 É só o primeiro set Amigo assinante Reveja aí Estratégia de jogo Do Brasil Para o saque Partindo a Pavão Monique Pavão São duas irmãs em quadra Monique e a Michele Vem essa bola Para fora É mais um ponto Do Brasil O voleiro Zurique Começa bem nervoso No jogo Cacau Sentindo a pressão Da equipe brasileira Muito bem posicionado Bloqueio e defesa Não dando chances E provocando o erro Do time Do time suíço Monique Pavão De seleção brasileira 5 a 2 Passou essa bola Em cima da Monique Que não pegou É ponto Do voleiro Zurique 5 a 3 Reveja Armação da Thompson E a bola em cima Ali da Monique Está aí na tela Para você A Monique Pavão Vai para o saque Ali a Gobulovic Veio de trás Da linha de três A cravada brasileira Chegou para a bola Glass Aqui em Glass Acabou passando Essa bola E o ponto É brasileiro 6 a 3 Para o Brasil Vamos acompanhar Na imagem Recuperada Mais uma vez Tinha mostrado A Michele aqui E ela foi para o serviço Na saída de rede Na ponta Ali colocou no chão 27 anos Tem a brasileira Michele Pavão Foi no saque Bloqueio brasileiro Funcionou Vai correr Vai tentar buscar Lá no fundo A tácia Olha as duas irmãs Na tela ali Veja aí Tentou na paralela Passada de bola Passada de bola A Suíça Ela vai para o saque Rico Lute Em cima da brasileira Monique Deu o bloqueio Volta a bola para o Brasil Trabalhou a Leaquim Vamos ver o bloqueio brasileiro Funcionou E a bola dentro Mais um ponto brasileiro Mais um ponto brasileiro Coloqueio duplo do Brasil Reveja aí 7 a 4 7 a 4 Sacando a Mayara Vem essa bola Na saída de rede Raquim Pegou Vem o Brasil de novo Bola no chão A força As emoções do primeiro set Para você na tela Do Bande Esportes Para fora essa bola Ponto brasileiro Acabou trabalhando A camisa 7 A Rilico Lute 8 a 4 Essa troca de bolas É muito importante Para o time brasileiro Tem um volume de jogo Melhor Doni E isso já está se refletindo Nos números De 3 Possibilidades de pontuação 4 possibilidades de pontuação No contra-ataque O Brasil já conseguiu 4 Boa bola Boa bola passando Inteligente Largou no contra 1 Sacando na Carcáceres Ela aparece no fundo Na rede 2 Concorda com o Spencer Lee Aí ou Cacá? É exatamente Além de ser uma jogadora Não muito segura No passe A Carcáceres Quando ela está no fundo De quadro Ela recebe muito Da levantadora Thompson Então A estratégia de sacar nela Dificultando a movimentação Dela para o ataque Faz com que as bloqueadoras Brasileiras Possam cuidar Das outras atacantes E esquecer a cubana Vamos para o jogo Vamos para o jogo 8 a 4 Para o Praia Clube Representando o Brasil Na Suíça Vem bola brasileira No alto Vem bola brasileira No alto O trabalho Vamos ver a saída de bola Do Brasil Em 8 a 4 No primeiro 7 Carridio Sacou de direita Busca a bola Ali a Suíça Vem no bloqueio Essa bola passa E vai para dentro 8 a 5 Cima da Munique Foi a bola Veja aí o bloqueio brasileiro Tentou trabalhar Acabou passando Furando o bloqueio A bola foi dentro Olha o Brasil Descendo o braço Bloqueio triplo É ponto Mais uma vez Ali da Suíça Ou não Não Ponto brasileiro Trabalhou em cima Ali a camisa de número 3 A Nath Reveja aí Foi no meio Livre Alegre Solta Bloqueio duplo Funcionou Ao mesmo tempo Que não deu certo Porque a Popovic Não pegou Trabalha a equipe Da Suíça Pegou ali a Nath Colocou essa bola Na ponta Vem de presente Para o voleiro Zurique O bloqueio O brasileiro Crave Essa bola é pontuda Brasil A Nath Mais uma vez Aparecendo Juntamente ali Com a Kim Reveja Acabou passando Essa bola E na resposta Lá na saída Da rede ali Tentou descer O braço A Rick Lutz Um dragotinho baltic É esse de cabelo branco Tem o intérprete dele O assistente Da Sara Pavan É lá que ela vai O tempo inteiro No fundo Meio Perdeu a China Kimberley foi no duplo Michelle e girou sozinha Ali sai dali um pouco Acertando o posicionamento De defesa Para quando As duas gêmeas Do Do Cane Acabou de jogar E perder Do Dinamo Crasnodar Torneio das gêmeas Aí Ontem Estavam as quatro Em quadra Nossa Então Só complementando O Spencer Lee Acertando o posicionamento De bloqueio Do Praia Clube Quando o ataque Foi realizado Pela posição seis Ou seja Pelo meio Da defesa Do vôlei Olha o ponto Brasileiro Fácil O ponto Brasileiro 11 a 5 Veja aí A bola com efeito Perto ali Da linha de três Carrijo no saque Colocou essa bola De novo com efeito Vem aqui perto da rede Trabalhando na saída Bloqueia o brasileiro Mais uma vez Com a Nath Travessa A bola vai no chão Trabalhou ali A Carcassês Mais uma vez Por um outro ângulo Para o amigo assinante A Nath Bem no bloqueio Carrijo de novo Zacando para o Brasil 12 a 5 Ponto Brasileiro Ace Brasileiro E o Dragotinho Baltique Só olhando Só analisando Aí eu comecei a falar dele E parei Doni Ele assumiu a equipe Em novembro O time tinha perdido Duas partidas Na Liga dos Campeões Estava na bacia das almas E ele falou assim Eu vou assumir Eu vou classificar E conseguiu E conseguiu Uma vitória espetacular Na última rodada Contra o Dinamo Kazan E classificou O vôleiro Zürich Para a fase De play-offs Da Liga dos Campeões Nath Nath coloca mais uma bola No chão Para o Brasil E mais um ponto Brasileiro Mais um ponto Brasileiro E o Dragotinho Baltique Preocupado Porque a equipe brasileira Do Praia Club Vai disparando No marcador Tentou pegar a bola Ali a Rico Lilt Não conseguiu É mais um ponto Do Brasil Carrijo na bola 14 a 5 Sacar para o Brasil Olha o bloqueio Funcionando Pegou ali atrás A Monique Voltou para a Michelle Colocou essa bola No fundo da quadra Vem na saída Do lado De lá Bola para fora É ponto Do vôleiro Zürich A Carcacete Também agora acertou Você veja aí Olha a saída Do lado de lá Tocou essa bola No bloqueio Brasileiro E foi dentro 14 a 6 É o primeiro set Na tela Para você Do Bande Esporte Valendo vaga Para a final Quem passar Pega o Dinamo Kroosmodak 15 a 6 Mais um ponto No Brasil Essa que acabou De sacar A Doni A Kerley Becker Ela é brasileira Ela tem uma história Interessante Porque em 2009 Ela foi pelo Sojipa Para a Europa Jogar punho-bol Uma expulsão Como é que é isso aí É um dos precursores Do vôleibol É chamado também De false ball Lá pela estatura Tudo Ela foi convidada A ficar Para jogar vôleibol Olha ali Deu certo E ficou E ficou E agora está emprestada Para o vôleiro Zürich Para disputar esse torneio 16 a 6 Olha está aí Mais um ponto Brasileiro vindo Chegou aqui Na Michele Essa bola foi forte Indefensável Ele atrás Para Popovic Ok Boa bola Nath Então ela vai sacar A número 5 Está escondendo Um pouco do passe Aí saca Saca a velocidade Ali no meio A Libra Protegendo Vamos lá na ponteira Do que não acontece É importante o seguinte Continuar com essa leitura Do jogo Sai na chute Falou ali o Spencer Lee É não estou vendo Não estou vendo ela não Estou vendo a 14 A Clarity Em quadra Sacando a brasileira A Kim Vai ser autorizada Ponta brasileira 1,90m Autorizada Bola no alto Vamos ver se vem De graça Essa bola para o Brasil Carcacês Desceu o braço E conquista Mais um ponto Para a Suíça Mas está em quadra Assim Número 5 Nilka Lova Para melhorar A recepção Do vôleiro Zurique Bola em cima Aqui da Tássia Aí a imagem Da Libra brasileira Tássia Thompson sacando 1,70m Em cima da Tássia Recebeu mal Essa bola Armou ali a Munique Voltou Trabalha de novo Ali a Popovic Na saída de rede Cravou essa bola Em cima da Tássia É ponto Do vôleiro Zurique Conquistando Dois pontos Da sequência E a equipe suíça Reveja mais uma vez Aí ó A descida De braço Da Rick Luit 16 a 8 É o placar Band Esportes Para você amigo Assinante Saquando A Thompson E o ponto Brasileiro Veio 17º ponto Para o Brasil 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 já bem A frente Se aproximando De fechar O primeiro set Você não perde Nada aqui na tela Do Banque Esportes Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Vai pro saque A Nath Cabelo curtinho Ali a Nath Em cima Da Cascacês Tocou a bola Na saída E rede na ponta Volta o Brasil Vem de graça Com a Maiara Que tocou na bola Primeiro Maiara Munique Coladas A rede Um pouco mais atrás Ali a irmã A Michele Passa essa bola Com efeito Em cima da Cascês Pegou Voltou a Cascês Se enroscou Com a companheira E mesmo assim Conquistou o ponto Do vôleiro Zurique Quem errou mais ali O Kaká É tinha tudo Para dar errado Acabou Quem acabou errando Foi o time brasileiro A Maiara Podia ter Já que ela voltou Ter passado essa bola Carcacês Sacando a ponta Cubana Autorizada Vem de esquerda Em cima ali Da brasileira Voltou essa bola De novo Na Tássia E desce o braço De novo A Rico Litt Volta o Brasil Com a Munique Em cima da Carcacês Volta essa bola Para a equipe Da Suíça Que crava a bola No chão É ponto 18 a 9 Reclamando um pouco Ali a Michele A bola A princípio Para cima dela Ela se abaixou E deixou o serviço Ali atrás Para a Tássia Que acabou não chegando Na bola Carcacês Kenia Carcacês Forçou em cima Da Tássia Volta o Brasil Tentou passar Essa bola Não consegue Passa mais Deu o rebote Ali atrás Da equipe Da Suíça Vem de presente A Tássia Mergulhou Pegou Carcacês Desceu o braço Em cima da Tássia Ponto Do vôleiro Zurique 18 a 11 Disparou De marcar A equipe Suíça Pode até ser Que o time suíço Não chegue Nesse set Mas acaba dando moral Né Doni É bom o Praia Clube Voltar a jogar Impor a pressão Exatamente Que vinha fazendo Desde o início Do jogo A bola foi boa Da Munique lá Foi mérito Da defesa Da menina Que pôs a bola Para cima Funcionou o sistema Não fomos eficientes Mas funcionou o sistema O meio veio Para mais rara Jogou lá No um contra um Tá legal O passe está excelente O passe está excelente O passe está excelente Esse é o diretor Do vôleiro Zurique E olha O que ele O que ele Reclamou No jogo de hoje De O primeiro jogo Da rodada Contra o O Schreiner Ele foi lá Na mesa Do delegado Do jogo E Botou o dedo No rosto Do sujeito Com a boca No trombone E pode tudo isso Aí Ele está fazendo A festa Está chamando Para a festa Sacando a cubana Carcassez 1,89m Na sua tela Está ali À esquerda Na sua tela E ela sempre Nesse pique Nessa velocidade Manda para fora Essa bola Décimo No ponto Brasileiro Carcassez Tentou dar Uma alternada Ali na sua cobrança E acabou Mandando para fora Ali na paralela No fundo 19 a 11 Olha a Michele Vem essa bola Para ela de novo Arrumou Tenta colocar no meio Pelo lado de cá Para a Monique É o levantamento Da Juliana Passou um pouco Não teve como A Monique Corrigir A Monique E a Michele Michele né Michele que estava Do lado de cá Isso 19 a 12 Valendo vaga Para a final Atenção Vem Brasil Coloca essa bola Ali atrás Descendo o braço Vem a seleção A equipe brasileira Do Praia Clube E o ponto brasileiro Vem 20º ponto Conquistado Pelo Brasil Em cima da carca Acesa Essa bola A Michele Pavão 1,78 27 anos Busca jogo O Valério Zurique Vem descendo o braço Aqui A Riqui Litti A defesa brasileira Não consegue pegar E veja mais uma vez Aqui A bola arrumada No meio Para Riqui Litti E ela vai para o saque Olésia Riqui Litti Sacou Buscou ali A Monique Voltou Essa bola Para a equipe brasileira Praia Clube No trabalho Vem ajeitando Aqui a Tássia Cursou demais Ali o Praia E o ponto É brasileiro 21 a 13 Em cima da carcassês Dragutim Baltique Preocupadíssimo Ali Mais uma vez Arrumada De bola E a chegada Do lado de lado Maihara Ela tem que olhar para o bloco Ela tem que olhar para o bloco Se é fácil Ela tem que olhar para o bloco Bem complicado Esse negócio Tem que falar O rapaz traduz Média Média E long Cross Every time Então Está tudo bem Se for atingir o bloco Talvez Nós podemos Rescitar o bloco Do lado Do lado Do lado Certinho Está certo Mantenha o saque Está legal Trabalhou bem Duas vezes com a Maihara Começaram a priorizar a Maihara na China Vamos embora Praia Ele fala inglês ali Para que a Kimberly Glass entenda Agora você falou do tradutor Na verdade Ele acaba tendo 15 segundos De tempo Reduzido pela metade E a orientação última ali do Spencer Foi para a levantadora Juliana Que a Maihara já estava sendo Bem marcada na China Ela deve fazer outra opção Quando chamar a jogadora Para essa jogada Vem o Brasil Michelle arrumou Tentou a Nath Desceu o braço Bloqueio pegou Vem de novo a seleção A equipe do Praia Kim No bloqueio brasileiro Da Nath Funcionou Bola dentro É bola brasileira 22 a 13 Mais uma vez aí Bloqueio duplo do Brasil Para a bola A Juliana A Carrijo Juliana Carrijo E também a Nath Praia Clube Caminhando para fechar No primeiro set No momento em que o Décimo quarto ponto Do vôleiro Zurique Acontece Reconquistado pela Malezevic Vamos ver o Praia Trabalhando essa bola Da Kim Ponto brasileiro 23 a 14 23 a 14 E aí passou pela Nath E a Kim acabou furando Do bloqueio duplo ali Colocando no chão A Cacias pegou essa bola Acabou tocando na rede Não passou E é 24º ponto Brasileiro É sete Point para o Brasil Para fechar o primeiro set Para o Praia Clube De Uberlândia Nas Minas Gerais No torneio da Basileia Reclamando ali que a quadra Está molhada A número 15 é Thompson Levantadora Thompson Só vai ali dar uma Ajustada Dá uma secada E vão para o jogo 24 a 14 24 a 14 Carcassis pega Vai na passada Na linha de 3 Essa bola vem forte É ponto suíço 24 a 15 24 a 15 A Nath conversando ali Descendo o braço A Hacliut O melhor A Hacliut Está pelo ponto Do set O Brasil Está pelo ponto Do set O Brasil 24 a 15 Não passa Essa bola Acabou 25 a 15 Termina o primeiro set Praia Clube Em cima Do Vôlei do Zubi Que a gente volta Já já Com todo o seguro set E todas as emoções Pra você amigo assinante Ligado aqui na tela Do Bande Esportes Fique ligado Bande Esportes O canal de todos os esportes Amigo assinante Ligado na tela Do Bande Esportes De volta Primeiro set Finalizado Para a equipe brasileira Do Praia Clube 25 a 15 Cacá Bzoqui Gostou? Gostei O Praia Clube Impôs um ritmo forte Desde o início Intimidou o vôleiro Zürich Principalmente a partir Do saque Aproveitando bem Os contra-ataques Foram 8 pontos Contra apenas 4 Do time suíço Bloqueando mais E quando não bloqueou Permitiu Com amortecimento Que a defesa Funcionasse Enquanto a gente vê aí As maiores pontuadoras Da partida As duas do vôleiro Zürich A Rick Liuk E a Carcacês Com 6 E com 4 E a Nath Central Brasileira Com 4 pontos Também É... Apesar de terem Pontuado Tanto, né 10 pontos As duas principais Atacantes Do vôleiro Zürich Elas estão Muito bem Marcadas Doni Tiveram outras Oportunidades E não tiveram Aproveitamento Graças a eficiência Do bloqueio Da defesa Brasileiros 25 a 15 Terminou o primeiro set Para as meninas do Praia Clube de Uberlândia Nas Minas Gerais Vamos ao segundo set Imagens da Basileia Na Suíça Para o amigo acidente Ligado aqui na tela Do Band Sports Você acompanhando a gente Em todo o território nacional Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Daqui a pouquinho O Facebook, hein Também acionado Aqui para o amigo Internauta Acompanhando a nossa Transmissão Quem está ligado Na transmissão Regis dos Reis Ayrton Vitorino Ayrton está Desde o início Da tarde Assistindo todos os jogos Exatamente Desde as duas horas Matheus Starling Também Roberto Júnior Tati Maceia Todo o pessoal Ligado No Band Sports E o Rodrigo Sostenes Que entrou agora Rodrigo Sostenes Também acompanhando a gente Abraço ao José Rinaldo de Roma Também acompanhando Aqui a nossa transmissão Alô Roma Carrijo no saque Início do segundo set Sacando o time brasileiro Carrijo Já vem essa bola Forçada Busca ali o Brasil Voltou atrás ali Com a Michele Passou Vem de presente Para a equipe da Suíça Bola brasileira em jogo De novo A Nath Passa Olha o Rally Começando aí Vem no fundo Da linha de três Deu bloqueio brasileiro Busca essa bola Bola Tássia Colocou do lado de cá Descendo o braço Vem na bola A minha Michele Coloca do lado de cá Bloqueio brasileiro Funciona Bola não passa Acabou passando Por ali o ponto Primeiro Vem para o Voleiro Zurique Se esticou Toda ali Aqui em inglês Até quase se machucou Reveja aí A Clarity Acabou passando Para o bloqueio brasileiro E a Munique Acabou devolvendo Essa bola Só que já tinha paralisado A partir da 1 a 0 O Voleiro Zurique Pega a Tássia No bloqueio Funcionando Mas é ponto brasileiro Tocou no bloqueio Mas o ponto é do Brasil 1 a 1 Vai para fora Essa bola O trabalho aqui Daquinha Ela desceu o braço E ela vem para o saque Não passa A bola vai na rede 2 a 1 Voleiro Zurique No segundo set Valendo vaga Para a final Lembrando que o Dinamo Krasnodar Jogou hoje Desafiou o Cane Ganhou por 3 sets a 1 E já está na final Para fora Segundo ponto brasileiro 2 a 2 No placar Retornando a quadra Ali a camisa 9 Brasileira Mayhara Mayhara Silva Nath no saque No serviço Para o Brasil Do Praia Clube Colocou Vem de presente Essa bola Bola no chão Da Mayhara Trabalhou no meio Da rede ali Mais um ponto Do Brasil Mayhara que na opinião Do Rodrigo Sostenes Já merece Uma chance Na seleção brasileira Está fazendo Está fazendo Um grande torneio Acho que é uma jogadora A ser observada assim E aproveitada E mandar um abraço Para o pessoal De João Pessoa Na Paraíba Grande abraço Aos nossos irmãos Paraibanos Da de João Pessoa Acompanhando A transmissão Do Bandsports Do Top Volley Internacional Na Basileia Bola em cima Da Nath Aqui na paralela Cabrão pegando Patada Em 3 a 3 Para o saque Ali a Golubovic Conquista Mais um ponto 4 a 3 As meninas do Brasil Reclamando ali Com o árbitro De chão O segundo árbitro Marcou o erro De posicionamento Da equipe brasileira Não pode acontecer E agora está corrigindo Isso não pode acontecer A gente vê o técnico Do Brasil Ali o Spencer Lee Só que eu acho Que o segundo árbitro Está equivocado A Kimberly É que precisa Ficar mais para a esquerda Ou melhor Para a direita Dela Já que a Michelle Que é a correspondente Dela Está no meio Da rede Sacou a Golubovic A buscar a Tássia Tem que passar De graça fácil Essa bola Golubovic Arrumou Vem aqui Vem aqui a Carcacês Desce o braço Na diagonal Na saída De rede 5 a 3 Vou ver o Zurich É a Carcacês Bloqueio O duplo brasileiro Que não deu certo Golubovic Sacou Buscou a Carrilho Ponto brasileiro 5 a 4 Vai sacar É a Monique A Monique Pavão Que joga com sua irmã Michele Pavão 1 e 78 Tem a Monique Pavão Jogou em cima da Carcacês Bloqueio brasileiro Funcionou Mas acabou errando 6 a 4 2 pontos E a diferença Favorecendo o vôlei do Zurich Bola forte ali Da Becker Agora deixada E o ponto brasileiro Na categoria O ponto da Michele Pavão Luciano Alves Doni Pergunta se o time Do Praia Não é muito baixo Para disputar Um torneio Internacional Como esse O que você acha? Vamos ver Luciano Realmente é um time Que não é tão alto Quanto exige O padrão internacional Hoje em dia Mas é um time Que se supera No volume de jogo E está muito bem No torneio Que a gente Está assistindo Talvez chegue a final E chegue com chances De vencer Aproveitar E mandar um abraço Para o pessoal De São Roque de Minas São Roque de Minas Será que tem vinho Lá também ou não? Porque a nossa São Roque aqui Tem vinho né? A terra do vinho São Roque de Minas Acompanhando a nossa transmissão Também muito obrigado Pelo carinho da audiência E o vôleiro Zurich Vai pontuando Em Carcacê Sacando agora Como é que é cubana? Mais uma vez Saque forçado Com efeito ali Volta a bola para ela Dá uma arrumada aqui Coloca no meio Na saída Eita a bola no chão 7 a 5 7 com mais um 8 oitavo ponto Da equipe suíça É o Praia Clube Não pode deixar O vôleiro Gostar da partida Está jogando em casa Com apoio da torcida É um time que pode Se inflamar É um bom time Comandado pela Kourtney Levantadora Medalha de Prata Nos Jogos Olímpicos De Londres Experiente E se começar A gostar da partida Pode ficar difícil Para o Praia E a 6 flutua Se você largar no miolo Fica legal Porque a 6 fecha O quadrado lá de lá Kim We are playing Against Thompson If the ball Is closer The antenna Come on The big of the court Over the Thompson Ok? Beleza Uma bola na chute Achei que chegou baixa Para você Aí não deu para ela Vim no alcance Então no primeiro set A 6 que ele falou Ali a Becker Tomar cuidado com a Becker As duas primeiras orientações Doni Eu acho que Para o ataque Do Praia Clube Conseguir sair um pouquinho Dessa marcação De bloqueio Do Voleiro Zuri Que está muito bem Porque Inclusive ele falou Para a Kim Para buscar o bloqueio Da Thompson Que é uma jogadora Baixa Quanto que ela tem De altura? 1,70 Exatamente Então ele quer que a Kim Vá para cima Da Thompson Para poder bater Por cima dela Mais um ponto Do braço ali Acabou se perdendo 4 pontos A diferença Está favorecendo a equipe Da casa Carcassês Tentou dar uma enfeitada Ele tentou mudar O modo de De sacar Agora acabou perdendo Jogou na rede É empolgação Da Monique Pavão Segundo set O set em destaque Em destaque Em destaque para você Saque é brasileiro Do Praia Clube Torneio de apenas 3 dias Lembrando que o Praia Já jogou hoje Já jogou hoje Busca essa bola Carrígio Voltou para ela Vem de graça Carcassês Mergulhou e pegou Na saída de rede Triplo bloqueio O brasileiro Acabou passando Essa bola E vai Para fora ali É mais um ponto Do Voleiro 10 a 6 Em 10 a 6 Esticou toda Aqui a Michele É o time do Praia Clube Está com sérias dificuldades Para montar o bloqueio Como montou No primeiro set Doni Isso está prejudicando A defesa E a formação Do contra-ataque Sacou a Kelly Becker Passou pela Nath Arromada de bola Sai ainda de rede Ali ó Em cima Da número 14 Que é a Clarit Sétimo ponto Brasileiro Três pontos E a diferença Favorecendo a equipe Do Voleiro Olha o bloqueio Brasileiro Funcionando É o oitavo ponto Do Brasil Nath Estava por ali Em cima Da Golubovic Mais uma vez Na imagem Recuperada Para você A tarde Juntamente com a Kim Esse foi o primeiro Bloqueio do Praia Clube Nesse segundo set A bola venenosa A bola venenosa Vem de presente Para a equipe brasileira A equipe do Praia Clube Na saída Na saída aqui Desceu o braço A Michele Bola está em jogo Bloqueio brasileiro Funcionando Mais uma vez Sobe o bloqueio Brasileiro E cava no chão A bola Nath 9 a 10 Um pontinho ali Favorecendo A equipe do Vôleiro Nesse empate Agora o Brasil Já venceu O primeiro set 25 a 15 Bola venenosa Vem de graça Monique pegou Armou a jogada Ali com a Carrijo Passou Começa a bola E o ponto A do Brasil 10 a 10 Em cima da Carcassias Que nada pode fazer Agora no trabalho Da Nath Se esticou Toda aqui atrás A Thompson 10 a 10 O Baltic Para o jogo E na verdade Ele deve estar Muito preocupado Com a Clarity A 14 Que foi substituída No primeiro set Porque não recebia O saque Do Praia Clube E ele resolveu Começar com a mesma Jogadora Nesse segundo set E está sofrendo Os mesmos problemas Top vôlei Internacional Para você Torneio na Basileia Na Suíça Você ligado Na tela do Plant Sports Em todo o Brasil Dono Eu havia feito um comentário No jogo anterior E o internauta Pergunta aqui Eu havia falado Da idade ideal Para se começar A treinar Vôleibol E eu falei Que por volta Dos 11 anos Dependendo Logicamente De algumas diferenças Individuais E ele pergunta Da Melissa Cubana De 13 anos Que está jogando Pela seleção Adulta De Cuba Eu não sei Desse caso Vou me basear Pela informação Dele Mas eu acho Que é um problema Que Cuba Está enfrentando De não ter mais Atletas Para representar A seleção Mas esse problema Vai acabar Sendo da própria Jogadora Porque é muito cedo Vai criar realmente Uma dificuldade Em curto prazo Para ela A bola em cima Ali da Clarite Acabou voltando Tentou executar A passada De Apopovic 11 a 10 Na frente O Praia Caracelos pegou Essa bola Bloqueio Brasileiro Funcionou Só que foi fora Você vê a imagem Da Kim A Nath subiu Juntamente com a Monique Quem fez a pergunta Foi o Eliel Gomes De Araújo Eliel Gomes De Araújo Grande abraço Internauta Acompanhando aqui O nosso Bande Esportes E aproveitar E mandar um abraço Para o pessoal De Mococa Rafael Dassan A Lígia Raquel Também De olho No Bande Esportes William Guido Daniele Caroleski Muita gente Viu Mococa Se eu não conseguir Falar todo mundo Vocês me desculpem Interior do estado De São Paulo A terra do meu grande amigo Marcelo Zamarian Brinde Zamarian Décimo segundo ponto Do vôleiro Um pontinho Separando ali O empate Doze a onze Bloqueio duplo brasileiro Tentou funcionar ali Acabou dando erro Você vê que a Michele Subiu Desceu o braço E a bola acabou morrendo Em cima ali Da Juliana Carrijo Thompson no saque Olha aqui Olha aqui Trabalhando e conquistando O ponto Doze a doze Apertado Emocionante O segundo sete Para você Tudo igual Aqui A Kirtney Levantadora do vôleiro Participaram Da campanha Da norte-americana Do título Do Grand Prix De dois mil e onze Bloqueio brasileiro Funcionando Tem de graça Essa bola para o Brasil Carrijo Trabalha essa bola Brasil Resposta do bloqueio Suíço Carrijo de novo na bola Pelo lado de cá Tentou trabalhar Munique Voltou Vem de presente A bola ali atrás Com a Popovic Olha a Nath Esperando para descer O braço Vai para ela Essa bola E o ponto é brasileiro Muito bom Esse contra-ataque Com a Nath Na chutada de meio A bola Mais rasante Que a atacante bate Como a gente vai Ver na repetição A um metro Dois metros Da levantadora E com muita eficácia Enquanto o Voleiro Zürich Não conseguir Neutralizar Esse ataque Eu acho que a Ju Pode insistir Com a Nath Bola em cima Da Nath Ali Da Carcassez Em 13 a 13 Ela é a Monique Pavão Clarit Carla Clarit No saque 1,88m Olha a Nath Descendo o braço Bola no fundo Na quadra Ponto do Brasil Ponto do Praia Clube Representando o país Na Basileia Torneio de 3 dias E o Praia Clube Buscando a vaga Na final Quem passar Vai pegar o Dinamo Kraus Dodar Que jogou agora há pouco Na transmissão Do Hugo Botelho Ganhou do Cane Por 3 a 1 Carcassez Tentou descer o braço Ali Acabou Conquistando mais um ponto Tudo igual 14 a 14 Boqueio duplo do Brasil Não funcionou A bola em cima Da Nath Golubovic 15 a 14 15 a 14 Maihara sempre ali no meio da rede Recebeu a rumada da Carridio Daí a Maihara Saque da Monique Bola com efeito Vem a Carcassez Desceu o braço Bola dentro 15 a 15 Meu amigo 15 a 15 E é por cima do bloqueio Não tem como a defesa chegar Tem 1 e 89 Carcassez a cubana Vem a Michele Colocou essa bola no fundo Da quadra ali E dá ponto Do vôlei Do arbitragem Do Felipe Schunemann Vamos ver aqui Foi fora O tradutor já não consegue acompanhar mais Ele está parecendo O tradutor do funeral do Mandela Nossa Nessa situação A Monique dando no passe Se não Se não Ela forçou É por cima do Michele Passou no Michele Munique fundo B Traz a Marran Na xeira Que vai esparramar um pouco mais O bloqueio deles lá Continua trocando É um ponto só atrás Disse ele o técnico do Praia O Spencer Lee 16 16 Vôleiro 15 Praia Clube Imagens da torcida na Basileia Na Suíça E o saque é do vôleiro Rick Lute Foi pro saque Bola vem de trás Abraçada Forte Firme Forte Ali da Michele 16 A 16 Reveja As duas tentaram subir ali A Cargassez E também A Becker E passou essa bola da Michele Está aí a Monique na tela Pra você Sacando a Michele A irmã da Monique Cargassez vai tentar subir A tensão na saída de rede Hum Opa Ponto brasileiro Ponto brasileiro 17 A 16 Isso que o Spencer havia pedido Pra forçar um pouquinho mais o saque Aproveitar as condições Da Clarity De má receptora E é isso que a Michele está fazendo O trabalho da Michele Não passa Essa bola erra Ali a Pavão Michele Pavão Cede o empate 17 a 17 Kenia Cargassez Cubana De 26 anos Tem 7 ataques Já no jogo Colocou essa bola com efeito Em cima da tácia Aqui desceu o braço Kingless Kingless 18 a 17 Vavorecendo o praia A equipe brasileira De Uberlândia Olha o bloqueio brasileiro De novo da Nath Na frente mais uma vez A equipe do Praia Clube De 19 a 17 De 19 a 17 Dois pontos A vantagem brasileira A Nath A Carrijo Sempre as duas No trabalho ali Tocou por último a Carrijo Com o apoio da Nath Passa essa bola no alto Vai se enroscando ali a Munique Com a sua irmã A Michele 19 a 18 De quadra ali Complicado para o trabalho Do Praia Spencer Lee Técnico da equipe do Praia Clube Resmungando ali Becker no saque No trabalho Em cima ali da Munique Voltou essa bola Bloqueio funcionando Mas o ponto é brasileiro A Kingless Desceu o braço Bloqueio Trabalhou Mas a bola caiu Olha lá Mais um ponto do Praia Clube Mais um ponto brasileiro 20 a 18 Equilibradíssimo aí O segundo set Carrijo Olha a Nath Deu um toquinho ali Colado a rede Voltou Trabalhou ali a Thompson A bola passa Se enroscando A equipe brasileira Munique Passou Vai para fora 20 a 19 Já é a segunda vez Que o Praia Clube Deixa de aproveitar Uma chance real De contra-ataque Tony O saque em si É muito difícil De ele fazer o ponto direto Mas ele constrói A sequência da jogada Para facilitar o ponto Ou de bloqueio De contra-ataque E aí que o Praia Não está aproveitando Levantadora americana Thompson No saque No saque Vem de direita Com efeito em cima Da taça Essa bola Nath passou Vem pelo lado De Kakin Bola no chão É ponto Do Brasil 21 a 19 Ponto do Praia Clube Jogou em cima Da Clarit Sacando a Kim Carca 6 Pegou essa bola Vem para ela de novo Vem de graça Vem para o 22º ponto Brasileiro Acabou dando Errado ali Totalmente errado O trabalho da Monique E o ponto É do vôleiro 21 a 20 Eu vejo mais uma vez Aí ó A Carca 6 Tentou saltar Na bola Acabou vindo De presente Arrumou ali A Carrijo E aí não Passou a bola Da Monique Aí o trabalho Da levantadora Guerra Carine Guerra Que é brasileira Brasileira Carine Guerra Pontuando em cima Do Praia Em 21 a 21 Jogou por várias equipes Solis Osasco Pinheiro São Cartano Na saída Veio a bola No fundo O menino Toda quebrada Lega Você está na menor Deixa a Juliana Põe a bola para cima Taça dá um soco Na bola A bola vai de graça Para lá Para fora Kimber inglês Roda a bola Falou a Spence ali Ele estava seguindo Aquela linha De raciocínio Que eu havia comentado Agora há pouco Doni Do aproveitamento Do contra-ataque É um tesouro O contra-ataque É um tesouro Precisa ser tratado Com muito carinho Saque do vôleiro A Karine Guerra Brasileira no saque Aí ó Táça pegou Olha o bloqueio Funcionando Vai no contra-ataque Ao Brasil Passada na bola Da Munique Vamos ver esse ataque Do Praia Munique De novo É ponto Do Praia 22 a 21 22 a 21 Tudo aberto Tudo aberto No seguro 7 Passou bem A Munique Ali pelo bloqueio De duas A Golubovic E também a Carcacês Estavam cercando Ali bloqueando 22 a 21 Rodando o time brasileiro Nath no saque Irigoso O bloqueio do Brasil Funcionando Mas mandando pra fora É ponto Do Vôleiro Zurich 22 a 22 Pode chegar No 22 a 21 E sacar na Líbero Né Com a Clarice Um aproveitamento Muito baixo Na recepção Precisa ser aberta A temporada de caça A número 14 Do Zurich Golubovic Sacou Carril já arrumou Vem ali a Munique Descendo o braço É ponto brasileiro 23 a 22 Tocou na pontinha Do dedo ali A jogadora do vôleiro Reveja aí Carcacê estava ali Juntamente com a Meia dúzia Becker Monique Eu acho que ele trocou a Ju Para colocar um bloqueio mais alto Por isso que ele estava falando Que o bloqueio O levantamento vai ser feito pela taça Do fundo Em bola alta Vamos ver se Procede Essa minha suposição Exatamente Entra a Mari Para bloquear No lugar da Ju Melhor alguma coisa Só que a Mari está do lado De lá Ela não pode ficar aí E se o árbitro vir Ele vai apontar Erro de posição Vontade de estar na quadra ali Hein professor Tárcia pegou essa bola Vem o Praia Munique Passou Vem de graça 23 a 22 Vamos ver o bloqueio Brasileiro Funcionando com a Michele Mais um ponto do Praia Clube 24 a 22 Jogando ali no set point Bom Pode abrir 2 7 a 0 Praia Clube Agora corrigiu Olha O primeiro árbitro não marcou Porque não quis Deixou passar Sacou ali a Michele Olha a Carcacias Descendo o braço 24 a 23 24 a 23 Vem ainda o set point A equipe do Praia A Carcacias ataca muito bem Pelas saídas de rede Tem a impressão Que ele fez a inversão Do 5 a 1 Colocou a Camila No fundo de quadra No lugar da Monique E manteve a Mari em quadra Não Voltou com a Ju Agora dá pra ver a Ju No cantinho esquerdo Do vídeo Rico Liute Vai sacar a Ucraniana Rico Liute De 1 metro e 96 24 a 23 Para o Praia Clube Representante brasileiro No torneio Na Suíça No top Bola internacional Rico Liute Aquecendo-se ali pro saque Vai pro serviço Jogou em cima da Tássia Olha a bola brasileira Olha a bola brasileira Vem de graça É pra fechar Atenção Pra fechar o segundo set Brasil Bola dentro É ponto brasileiro Da Maiara Ou não Ele deu bola fora Que eu acho que foi muito dentro Claríssima Vamos ver Olha lá Ela volta Até agora Dentro Vamos ver de novo A Maiara E agora sim Não Aqui ele marcou ali 25 a 24 Vamos lá Boa bola Boa bola Tentar fechar no 26 Não vai fechar mais no 25 Agora sim tem mais um set point A equipe do Praia Clube Set point brasileiro Set point brasileiro Sacou ali a Michele Carcacês Acaba indo pra fora Essa bola fechou 26 a 24 Para o Praia Clube De Uberlândia No Top Volley Internacional Na Basileia A gente volta Já já Com análise aqui Do Kaká Bizó Aqui no segundo set E todo o terceiro set Pra você Band Esportes O canal de todos os esportes Pra você ligado Na tela do Band Esportes O canal de todos os esportes Volta com imagens Aqui do segundo set Que terminou Favorecendo o Praia Clube 26 a 24 E os números Pro professor Kaká Bizó Que analisar Pro amigo acidente Pois é Doni O Praia Soube administrar Melhor esse set Um set mais difícil Do que o primeiro É Mas pode aproveitar Ainda mais As situações De contra-ataque E o jogo Ficar mais tranquilo A gente vê aí Os números Das maiores Pontoadoras A Nath Passa A Carcassés Que não fez Um bom segundo set Ela que vinha sendo A principal Pontoadora Do voleiro Zurich A Nath Que a gente está Vendo aí No detalhe E voltando O que eu estava Falando O Praia Clube Ele está criando As situações De contra-ataque Mas não está Conseguindo aproveitar Principalmente Algumas Bem fáceis Então Se o nível De atenção Aumentar Do lado Das brasileiras A gente pode Acreditar Num terceiro set Mais tranquilo Do que foi Esse segundo Daqui a pouquinho O terceiro E pode ser O decisivo Sete do jogo No Top Vôlei Internacional Valendo vaga Para a final Quem passar A encarar O Dinamo Kroosnodar Da Rússia Decisão amanhã Com transmissão Também Aqui do Bando Esporte Para o amigo assinante Ligado em todo o Brasil Aliás Grande abraço A você Acompanhando a nossa transmissão Em todo o território Nacional E os nossos endereços Eletrônicos Principalmente o Facebook Que não para De chegar mensagens Não professor É Matheus Quintiliano De Ribeirão Preto Pede um abraço Lá para Espetacular A cidade Que eu gosto muito E lembra Que a Karine Guerra Também jogou Na Recreativa Lá em Ribeirão Está dado o recado Matheus Um abraço A Ribeirão Preto Quente Fervente Ribeirão Preto Aí o Felipe Schurman Bola em jogo Aqui no terceiro 0-7 Vai sair a equipe Do Vôleiro 2 a 0 Para o Praia 25 a 15 26 a 24 E já sai com 1 a 0 No terceiro 0-7 A equipe do Praia Clube Praia que estreou Na competição Batendo o Canis Por 3 sets A 1 Acabou perdendo De 3 a 0 Para a seleção Da Suíça Sacou ali a Kim Mandou para fora Essa bola também 1 a 1 Kim Glass Kimberly Glass Ponta de 1,90m Está aí na sua tela Tela cheia Para você Sacando a Clarit Olha a Nath Já se posicionando Vem o ataque brasileiro Carcacês Pegou essa bola Passou ali a Clarit Nath tentou subir Olha a bola Rodando ali na fita Carcacês Descendo O braço E é ponto Em cima da Tassi Indefensável Essa bola 2 a 1 Sentiu a Tassi Vamos rever o lance Mais uma vez Descida de braço Ali da Carcacês Uma força danada Com aquela direita Olha a brasileira Munique Ou melhor Michele Atacando aqui Na saída Na esquerda Bloqueio Funcionou Acabou mandando Para fora É ponto Do praia Tudo igual 2 a 2 No terceiro sete Nath Nath sacando A gente viu ali O levantamento Um pouco curto Da Thompson Que acabou Dificultando O ataque Da Cubana Sacou a Nath Aí acaba se enroscando O bloqueio brasileiro 3 a 3 No placar Bola em cima Da mais rara Cadê a Munique Estava ali Golubovic Em cima da Tassi Sacou Resposta brasileira E deu ponto Do praia Ponto Da Munique É muito importante Para o praia clube Essa rodada De bola Imediata Sem precisar Contra-atacar Novamente Fazer o ponto Só na sequência Está muito bem Enxergando bem Com bastante consciência O bloqueio do vôlei 4 a 3 Para o praia clube Representando o Brasil Na Basileia Sacando ali a Munique A brasileira Munique Pavão Em cima da Golubovic Voltou essa bola Buscou aqui o Brasil Com a Tassi Armou para a Munique Olha a bola Na rede Funcionando O bloqueio do Brasil É ponto do praia 5 a 3 5 a 3 A Carrijo ali Estava como uma das opções Também no bloqueio E trabalhou E acabou pontuando Para a equipe brasileira Olha o saque da Munique Bola em cima Acabou passando Acabou passando pela rede Tentou se esticar Toda ali a Tassia Não conseguiu Reveja mais uma vez Na imagem recuperada O trabalho Da Riki Uliut Uma das maiores Pontuadoras Do primeiro E do segundo set Exatamente Ela jogou Temporada passada No vôleibol coreano E foi escolhida A melhor jogadora Da temporada E foi a maior Pontuadora Da liga da Coreia Olha a Michele Colocando ali A equipe do vôleiro Para trabalhar A Popovic Nem arriscou Buscar essa bola Porque estava lá No meio da galera Já Bola em cima Da Popovic Seis a quatro Seis a quatro Sacando a Monique Vem de graça Essa bola Aí acabou Se enroscando Ali a Kim A Kim A Kim A bola foi meio No susto Para cima dela Ali No bloqueio Da Thompson Vacilo Da Maiara Que podia ter Trabalhado Essa bola E não Ficado no bloqueio Da baixinha Thompson Seis a cinco Para o Praia Clube Carcacês no saque Ela gosta de emoção No lance Vem com efeito Essa bola Olha a Glass Olha a Glass Em cima da Carcacês Vai no chão Essa bola Daqui a pouquinho Tem as emoções Do basquete Do basquete Bom pra você Com o nosso Ivan Zimmerman O fogo na bomba E o Danilo Castro A Glass Ali se recuperando Com as companheiras Com a sua torcida Também Marcando mais um ponto Oitavo ponto Do Praia Clube Ela bloqueou sozinha Ali e conquistou Carcacês recebendo a nuvem Do fundo Na rede Um pouco mais E quanto mais a gente abrir Elas vão desistir do jogo Devagarzinho Nós não podemos demonstrar Essa fraqueza A Spencer está fazendo a mesma leitura Que eu fiz Entendeu? Porque em alguns jogos Dona É interessante Porque Eles se constroem Em cima De poucos fatores E esse jogo de hoje É um que está se construindo Em cima disso Os contra-ataques Estão aparecendo E o Praia Clube Só precisa aproveitar Se aproveitar Abre essa vantagem Que ele falou E o vôleiro Realmente Baixa um pouco A guarda Desanima Quando fica muito Atrás do placar Então é isso Que ele espera Que o time faça A partir de agora Vamos ver essa bola Contra-ataque Brasileiro aparecendo Aquiles Olha o bloqueio Funcionando Do vôleiro E o ponto Vem sendo conquistado Em cima da Glass 8 a 6 E veja aí A Carrijo arrumou A Glass Tentou a passada Na bola E o garotinho ali Tanta gente queria Estar no lugar Do garotinho Uma hora dessa 8 a 6 Vem essa bola Com efeito Para o time do Praia A Carrijo Tem uma deixada De braço Olha lá Pegou ali atrás A Michelle E arrumou A Carrijo Colocou por cima Essa bola em cima Da Becker Doni Essa é a melhor passagem Para o Praia Clube Do jogo Se aproveitar Pode ter grande chance De abrir o placar agora 9 a 6 Carcacês Deu bloqueio brasileiro Funcionou Triplo bloqueio brasileiro Vem de graça Essa bola Olha a Nath Ajustou Para a Glass Passou E o bloqueio No Brasil De novo Trabalhou com a Nath Carcacês Opa Dois toques No levantamento Da Cubana Não é a dela Foi se aventurar E fez muito mal feito As imagens para você Da Basileia Na Suíça Top Vôlei Internacional Você ligado Na tela Do Bandsports Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência O Baltique falando aí E vou explicar Por que que eu disse Que é a grande passagem Do Praia Clube Nesse set Eu ia te perguntar isso Mas fala agora A levantadora do Praia Clube Está no fundo Tem 3 atacantes na rede As 2 principais atacantes Aliás As 3 principais atacantes Do vôleiro Estão no fundo Então se o Praia Clube Souber aproveitar isso Vai acontecer O que aconteceu Nesse rali Vai tocar em quase Todos os bloqueios Ter condição de matar Ou no bloqueio Ou no contra-ataque Este é o professor Kaká Bizoque Comentarista aqui Do Bandsports O canal de todos os esportes Sabe tudo de vôleibol Pra você amigo assinante 10 a 6 Praia Clube na frente 4 pontos É a vantagem brasileira Sacando a Carrijo Em cima da Carrijo Acaba indo pra fora É o sétimo ponto Do vôleiro Sempre a Rick Lute Descendo o braço Ali ó Das pontuadoras Do primeiro E do segundo Sete também Primeiro set 25 a 15 Praia Segundo set 26 a 24 Praia Clube Na minha marcação Ela já chegou O décimo terceiro ponto Aí abaixinha Topson Tássia Pegou Olha a Nath Bloqueio Funcionou Volta a bola Para o Brasil Trabalhou ali a Monique Vem de graça Essa bola Para a equipe Da Suíça Bola no fundo E é ponto Do vôleiro 10 a 8 10 a 8 Mais um ponto Conquistado Pela ponta Ucraniana Rick Lute Baixinha Topson Vai pro saque Rende direita Essa bola Errou feio Aqui é a Monique Na recepção Brasileira Não deu certo A pegada 10 a 9 Encosta Ao vôleiro Aí mais uma vez O saque Da Topson E ela mais uma vez Vem pro saque Vem pro serviço Ali Jogou de novo Em cima Da Michele Agora vem ali Cravando Descendo o braço A Gless E coloca essa bola No chão Chão, chão, chão É mais um ponto Arromada ali Da Carrillo Placar marcando 10 a 10 Topson No saque Em cima da Monique Vem pra ela Vem pra ela De novo Tentou com o efeito Essa bola Colocou A Thompson Pra trabalhar Pega ali atrás A Michele Aí a Carrillo Acaba Marcando mais um Para o Brasil Para o Brasil 11 a 10 Décimo segundo Segundo ponto No chão No chão No chão A Gless Sacando Vem atacando Vem atacando a equipe brasileira Michele 14 a 14 a 11 Ficou com a Karine Ficou com a Karine Bola vai pra fora Descendo o braço Descendo o braço Carcassio com o efeito Mandou o braço e conquista o décimo terceiro ponto Arrumada ali da Karine Guerra A levantadora brasileira de 34 anos Essa é a Gless Sacou a Rico Liute Ponto do praia 16 a 13 Ponto da Michele Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Arthur Gomes Ele pede para mandar um abraço também para o Gustavo de Campinas Torcedor do praia Um abraço então Gustavo Vamos torcer para o praia Eles estão na formação 4 Tá legal Então é a Káceres da ponta Pô, eu estou na inversão A Karine está lá A Karine é a Karine legal Então é importante um pouquinho de sal Essa é a mostarda, um pouquinho de sal Pega ali, um pouquinho de sal E o que é isso aí? É, isso eu não entendi Não sei se alguém está com a pressão baixa Dá uma nivelada ali na pressão? É, mas o que o Só para quem não milita tanto no voleibol Doni O que o Spencer estava tentando falar para o time Era da posição que estava o time do vôleiro Essa posição ela é baseada na posição de jogo da levantadora Então se a levantadora está na posição 1 A gente fala que aquela é a posição 1 do time Quando ela roda ela vai para a posição 6, 5, 4, 3, 2 Então cada uma dessas posições assumidas pela levantadora É a posição que você se baseia para saber a posição inteira da equipe Michele sacando para o Praia Vem ali a Karine, Carcacês desceu o braço A Michele pegou Contra-ataque brasileiro Glass Vem a Carcacês de novo O bloqueio brasileiro tentou funcionar Acabou tocando na bola de atrás A Tássia com a Glass também Mas o ponto é do vôleiro 16 a 14 Veja mais uma vez ali O que a Karine arrumou A Karcacês desceu o braço E a bola em cima da Glass Perto da Tássia Carcacês no saque Está aí o trabalho da cubana 26 anos E ela vem com a emoção de novo Força Foi buscar a bola a Michele Passa de presente Essa bola mais rara Vai no chão Vai no chão Mais um ponto Encosta o vôleiro de novo 16 a 15 Trabalhou na diagonal Ali a Clarite Pessoal reunido também Torcendo para o Praia Vencer a partida aí Para a final Pessoal do vôlei Paulínia Aqui no interior paulista Grande abraço a Paulínia No interior do estado de São Paulo Amigos ligados aqui no Bando Esportes Carcacês Vem essa bola pelo lado de cada aqui Forçou e conquistou 17 a 15 Quem passar pega o Dinamo Krasnodar da Rússia Ganhou hoje no Canis Vem por 3 a 1 Maihara Sem os ataques no jogo Jogou em cima da Carcacês Voltou a Carcacês Trabalhou Jogou na ponta Bloqueio brasileiro Funciona Volta a Carcacês de novo Carcacês Vem de graça Essa bola para o Brasil Trabalha Brasil essa bola Glass Amor do lado de lá Carcacês pegou 17 a 15 Carcacês no braço Estamos acompanhando Atento em tudo Para você aqui Nath Bola para fora É ponto Do Praia A Clarite acabou forçando demais 18 a 16 Está o Spencer Lee Técnico do Praia Clube Andou longe demais Essa bola Clarite Caia lá na tela Sacando a Carrijo Pegou ali o Praia Tássia O bloqueio funcionou Bloqueio funcionou Acabou a Clarite mais uma vez Se redimindo Clarite e a Globovich Estavam na bola E o presidente ali Tirou o terno Agora ele está mais Mais tranquilo Carine Guerra Cimarã Tássia E recebe errado Essa bola Mal recepção no praia 18 a 18 O Cacá É Falei que ele estava Começando a ficar preocupante O time do vôleiro Ganhando moral A Carine Realmente deu outro Não só outro ritmo Mas outro espírito Ao time do vôleiro Que está começando A acreditar um pouco mais Na partida O Cacá Quer crescer Então porra Passar por esses momentos De dificuldade A bola é alta Para notar que o Spencer Está um pouco mais agitado Um pouco mais nervoso Ali Olha aí Passar Construir de novo Rodar a bola na dificuldade Se sobrar contra o duplo Dá outra pina Diagonal Canelo Tentando acertar a sua equipe O Spencer Lee Professor Cacá Bizocchi É E precisa acertar Já na recepção Ele chamou a atenção Ali da Tássia Com razão É uma bola Que ela precisa passar Com o corpo Mais Bem posicionado Tássia pegou essa bola Nath se preparou Vem a Glass Rebloqueio Brasileiro Passou essa bola Em cima da Tássia Ali atrás E o ponto É da Globovich Passa a frente O vôleiro 19 a 18 Valdeci de Salles Pergunta se o Praia Clube Tem chance de vencer O Unilever E o Osasco Na Copa do Brasil Que vai acontecer Agora em janeiro Pagar pra ver né Valdeci Acho que todos tem chance O vôleibol brasileiro Tem grandes equipes E esse tipo de torneio É muito curto Às vezes Não é só quem tá bem No momento não É quem faz um bom torneio Osasco é o principal time Do momento aí ou não Por enquanto é Lidera o campeonato E acabou de bater O Unilever Ponto da Glass Placar em igualdade 19 a 19 No terceiro set Primeiro set 25 a 15 Segundo 26 a 24 Favorecendo ao Praia Clube O time brasileiro Convidado na Basileia Taia Glass Kimberly Mariglis Kimberly Mariglis 11 ataques Um bloqueio Em cima da Carcassês Bloqueio brasileiro Funcionou Danati Ela arruma essa bola Aqui na ponta Chegou a Michelle Trabalhou Passou Karine Concentou Olha o trabalho Da Monique Vigésimo ponto Do Praia 20 a 19 Meu amigo 20 a 19 A gente elogiou A Karine Mas essa bola Ela errou feio Até reconheceu Eu Sacando a Glass Carcassês Pegou estranho Essa bola ali E a Glass Estava voltando Repara que a Ju Eleva os braços Né Doni E aí Matou a Glass Não deu tempo De ela reagir 20 a 20 20 a 20 É o placar Bandsports Pra você No Top Vôlei Internacional Bola pra fora Ponto no Praia Clube É ponto brasileiro 21 a 20 Vai a Clarite Vai rodando A equipe brasileira Nath Vai pro serviço Agora a Natália Martins A central 1,86 Olha a Carcassês De novo Bola pra ela De novo Ela trabalhou Em cima Da King Da King Glass Em King Glass Falta um pouco Mais de atenção Ao Praia Clube Ou não Professor Eu acho que um pouquinho Mais de organização No sistema defensivo As jogadoras Estão se antecipando Em alguns momentos Que não devem Vamos ver essa bola Tentou se esticar Ali Aqui Não pegou A King Glass Passa a frente O vôleiro O vôleiro Zurich 22 a 21 Vamos ver o trabalho O trabalho do Praia Cravou Mas essa bola No chão A Monique Empatado De novo 22 a 22 No terceiro set Você vê que a Carri já arrumou E a Monique desceu O braço em cima Da brasileira Carine Guerra Aí a Carine na terra Você viu A Monique sacando Pegou ali a Carine Carcacês Desce o braço Vem de graça Essa bola Para a equipe Do vôleiro Trabalhou a Carine Em cima da Glass Carine Carcacês Bloqueio brasileiro Funcionou Voltou a Carine Era a Rick Lute Que estava por dentro Ali pelo meio 23 a 22 A frente o vôleiro A equipe da Suíça A equipe brasileira Reclamou Que ela tocou na bola Na quadra brasileira Na repetição Deu para ver Que não cometeu A infração Rick Lute Sacou Opa Olha o Praia Na recuperação Ali Trabalhou por dentro Veio bem na ponta Ali a Mayhara Silva Se deslocou Na saída da rede Olha lá Em cima da Carine Guerra Mayhara e Nath Que tiveram oportunidade Nos sets anteriores Atacar bastante Esse foi o primeiro ponto Das centrais brasileiras Na entrada da Mari Para aumentar o bloqueio Agora Tudo igual 23 a 23 Aberto o jogo Com o Monique sacando Bola boa Para o Praia Clube 24 a 23 É match point Para a equipe brasileira Match point A Clarice estava esperando O momento certo Acabou sendo surpreendida Ali Ela deu tantos pontos Para o time brasileiro Esperou chegar no finalzinho Do set No finalzinho Esse foi o primeiro ponto Eu vou ter o primeiro ponto Eu vou ter o primeiro ponto Para o primeiro ponto O primeiro ponto A seguir Vaz 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 Estratégia do Spencer ali, se passa aí na mão, provavelmente se não for pra carcacês, as outras vão bater contra bloqueio simples. 24 a 23, match point para o Brasil. Monique sacando, podem fechar o jogo em 3, 7 a 0. Praia Clube representando o Brasil. Zaque brasileiro. Voltou essa bola aqui atrás. A Karine acabou passando. Olha o trabalho do Brasil. Kim. Não passou pelo bloqueio. Vem ali a Mari. Passou essa bola. Carcacês descendo o braço pra fora. Deu bloqueio, hein, Dani? Acertou o bloqueio? Acho que pegou a ponta dos dedos da mais rara. Ali a Glezo já estava comemorando, assim como todo time também. Pegou na pontinha da unha, hein? Pegou mesmo. 24 a 24. Não vamos até 25. O terceiro sete. Agitada ali mais a Remichel e Pavão. Carcacês sacando para a equipe do vôleiro. 24 a 24. Vem no alto. Vai com emoção. Em cima da Tássia. Pegou a Carridio. Voltou a Glez. Mandou essa bola. Mandou a força. Em cima da Popovic. É ponto do Praia. 25 a 24. Recupera o match point. A equipe do Praia Clube de Uberlândia. Aí a Glez. Tá com a bola do jogo. A equipe do Praia Clube. Vai abrir três sete a zero. Pro saque a equipe brasileira. Carcacês pegou. Carine. Vem de trás dessa bola. 25 a 25. Perde a chance de fechar o jogo. A equipe brasileira do Praia Clube. Aproveitar e mandar um abraço também para o Darcio Luca. Lá de Altinópolis. Interior de São Paulo. Mande abraço a Altinópolis. No interior do estado de São Paulo. Torcedor curtindo a tela do Band Sports. Com o Praia Clube representando o Brasil na Basileia. Tudo igual no terceiro sete. Primeiro sete deu 25 a 15. 26 a 24. Segundo favorecendo a equipe brasileira. Becker saindo. No Glova. Vem para o jogo. Pega a bola da equipe do Praia. Atenção. Kim. Descendo o braço. Carine. Consertou. Voltou. Girava essa bola. Vai. Ali dentro ou fora. Deu ponto da equipe do Praia. Deu a bola fora. 26 a 25. Recupera o match point. A equipe do Brasil. A equipe do Praia. Bola fora. Bola fora. Dirigente do vôleiro vai descer a quadra. Hoje a tarde já ficou maluco. Imagina agora. Praia no saque. Atenção. Carrijo. Para matar o jogo. Atenção. Vem a mate. 26 a 26. Em 26 a 26. E os pés ali recuperando ali. Está nervoso. Conversa com o árbitro de baixo também. Olha só. Coisa da bola da Nath. Olha lá. É. Eles falaram que tocou no bloqueio da Carine. Saque do vôleiro. Não termina o jogo. Bola fica na rede. Não passa. É mais um match point. O terceiro match point do Praia Clube. 27 a 26. Bola da Carine Guerra. Aí ela na sua tela. Cláss no saque. Para fechar um jogo para a equipe do Praia. Buscou a carcassês. Bola vem na ponta. Na saída de rede. Recuperação da Tássia. Vem o Praia Clube. Atenção Monique. Vai em cima do bloqueio. Passou essa bola. Está com efeito. Está valendo. Vem o Praia Clube. Recuperou ali a Nath. Voltou para a Monique. Desceu. Braço. É ponto. É ponto do Praia Clube. Termina o jogo. 28 a 26. Monique, Michele, Michele, Monique, Michele. Finalizou por último. O Praia Clube é finalista do Top Vôlei Internacional. Torninho da Basileia na Suíça. Três dias à competição. Reveja mais uma vez o ponto final do Praia Clube. Olha só. A bola descida ali. O braço acontecendo da... Rick Liute. Pegou o Brasil. Bloqueio. Funcionou a Karine. Consertou. A Nath deu uma ajustada. E essa bola veio na saída pelo lado de lá da Michele. Ela colocou no chão. No fundo de quadra. É ponto do Praia. 28 a 26. No terceiro set. 26 a 24. No segundo. 25 a 15. No primeiro. Praia Clube finalista. Equipe convidada no Top Vôlei Internacional. Kaká Bizocchi. E aí? Agora Dinamo. Cross da Dora. Aniversário do Praia, hein? É, boa estreia internacional do Praia Clube. Agora vai pegar o time russo. Um time fortíssimo. E o Spencer falou no meio de um tempo que o Praia Clube precisa aprender nessas situações. Aprendeu muito bem. Chegou a final. Um torneio difícil. Um jogo muito disputado. E agora vai ter oportunidade de fazer um confronto contra uma equipe ainda melhor do que o Vôleiro Zuri. Muito bem, ficamos por aqui, amigo assinante ligado na tela do Bandsport. Muito obrigado, hein? Kaká Bizocchi. Até a próxima. Um abraço, Dono. Um abraço, amigo Bandsport. Até amanhã. Até amanhã com a grande final em Praia Clube. Dinamo Grosznorar da Rússia. Praia arrebentou a boca do balão. Portanto, no segundo jogo. Ele que jogou duas vezes, hein? O time do Praia jogou duas vezes hoje. Aqui na partida. 25 a 15. Primeiro set. 26 a 24. No segundo. 28 a 26. Amanhã tem a grande final do Top Vôlei Internacional. Basilega na Suíça com transmissão aqui do Bandsport. Grande abraço a todos e fique ligado porque Bandsport é o canal de todos os esportes. Já já tem Ivan Zimmermann e Danilo Castro com o basquetebol. Boa noite. Até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.